Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você encontrará os vídeos de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos Não precisa se cadastrar, não precisa nada, é tudo de graça, é só entrar e assistir Por isso, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês Por favor, divulguem o meu site para os seus amigos, nas redes sociais, assim vocês me ajudam E eu posso continuar ajudando vocês fazendo as vídeo-aulas Lá você vai encontrar vídeo-aulas sobre diversos assuntos, questões resolvidas Bastante coisa legal, diferente, que eu acredito que você vai gostar Acompanhe a leitura Em uma oficina autorizada, analisando o cadastro das instalações de GNV Feitas em veículos automotivos no último trimestre de 2009 Verificou-se que o número de instalações feitas em outubro Correspondeu a 3 sétimos do total do trimestre E as feitas em novembro A 2 terços do número restante Se em dezembro foram feitas 16 instalações O número das feitas em novembro foi igual a Primeiro Vamos separar os dados dessa questão Para a gente não se perder, ok? Olha só Verificou-se que o número de instalações feitas em outubro Correspondeu a 3 sétimos do total do trimestre Então nós estamos falando aqui em um trimestre, né? Outubro, novembro e dezembro Então, como essa questão aqui já deu para perceber que nós vamos trabalhar com frações Não apenas essas questões, mas enfim Toda vez que você fizer esse tipo de separação Eu, particularmente, acho interessante você fazer como se fosse uma tabelinha Para auxiliar Aqui tem o total do trimestre, outubro, novembro e dezembro, ok? Boa pergunta, né? Total do trimestre, ele fala aqui, ó Correspondeu a 3 sétimos do total do trimestre Aí eu te pergunto Qual foi o total do trimestre? Eu não sei O problema não informa Como o problema não informa Eu vou chamar o total do trimestre de x Poderia chamar de qualquer coisa? Qualquer letra A, B, C, D, H, I Enfim, a letra que você quisesse, ok? Mas é normal a gente usar x Então, vou usar x O que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar os dados, ó Preste atenção O número de instalações feitas em outubro Correspondeu a 3 sétimos do total 3 sétimos do total Então, vamos marcar essa informação Aqui em outubro As instalações corresponderam a 3 sétimos do total Do total do quê? Do total do trimestre Quanto que vale o total do trimestre? É x Então, em outubro As instalações corresponderam a 3 sétimos de x Vamos ver em novembro? Olha só E as feitas em novembro Há 2 terços do número restante Opa! 2 terços do número restante Essa palavrinha restante, pessoal É a palavra-chave Dessas tipos de questão Se você não prestar atenção nela Infelizmente, você vai errar E é muito comum Você estar lendo rápido Ela passar despercebido Ó É 2 terços do número restante Mas qual é o número restante? Preste atenção no seguinte Nós estamos trabalhando com o número total do trimestre A gente já sabe aqui A parcela de outubro A parcela de novembro É 2 terços do número restante Vou marcar aqui 2 terços do número restante Do e d em matemática Significa vezes Então, é 2 terços vezes Qual é o número restante? Esse que é o ponto-chave Olha só Se em outubro Foram feitos 3 sétimos da instalação Quanto que resta se fazer? Talvez você já tenha um pouquinho de prática E você vai ver aqui Falta fazer 4 sétimos do total Nossa, mas como é que eu chego nesse número? Eu não enxerguei isso de cabeça Muito simples Qual é o total? A gente não dividiu em 7 pedaços? Em 7 parcelinhas? Então, o total seria Seria 7 sobre 7 De x Na verdade, o total do trimestre é x Se eu quisesse considerar todo o valor Não seria 7 sobre 7? Inclusive, 7 dividido por 7 é igual a 1 1x Então, aqui eu estou representando o valor total Em outubro Eu já estou representando aqui 3 sétimos Ou seja, 3 sétimos das instalações Que foram feitas em outubro Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o número restante Então, eu vou só subtrair do total Eu vou fazer 7 sobre 7 Menos 3 sétimos do total Que foram feitos em outubro Para ver quanto que sobra Se você assistir as minhas videoaulas de frações Você vai saber que Quando o denominador é igual É só fazer a continha que estiver em cima Na dúvida Você pode tirar o MMC O MMC aqui é 7 O MMC de 7, 7 é 7 7 dividido por 1 Desculpa 7 dividido por 7 é igual a 1 1 vezes 7x vai dar 7x Menos 7 dividido por 7 É igual a 1 Vezes 3x 3x Só resolver em cima Tenho 7 patinhos Menos 3 patinhos Vão sobrar 4 patinhos 4 sétimos de x Tanto faz eu escrever o x do lado do 4 Ou então colocar ele aqui separado Significado é o mesmo Tá bom, pessoal? Eu estou multiplicando Então tanto faz eu fazer o x aqui do ladinho Ou ele separado Muito bem Então qual é o número que resta? Eu peguei o total Menos o número de instalações que foram feitas em outubro Eu achei o número de instalações que faltam a fazer Então, em novembro Faltou fazer 2 terços do restante O restante é 4 sétimos de x E o 2 terços eu já coloquei aqui E em dezembro? Ah, se em dezembro foram feitas 16 instalações Ótimo, aqui ó Dezembro, 16 instalações Não precisa fazer nada Ele já deu o valor Aí você fala Muito bem, a gente separou dados O que a gente faz agora? Agora vem o pulo do gato A gente precisa pensar assim, ó Vamos pensar aqui O total de instalações do trimestre O total não vai ser igual às instalações feitas em outubro Mais as instalações feitas em novembro Mais as instalações feitas em dezembro É isso que eu vou fazer Vou somar tudo As instalações de outubro 3 sétimos de x Mais as instalações de novembro Vou pôr até em parênteses aqui 2 terços de 4 sétimos de x Vou fechar o parênteses Aí você me pergunta Ah, mas eu posso fazer essa multiplicação aqui antes E depois colocar o valor aqui? Posso, ó Se você quiser fazer, ó Vou até resolver aqui, ó 4 vezes 2 dá 8 Ó, mas só que aqui é 4 vezes x Então vai ficar 2 vezes 4 8 vezes x 8x Dividido por 3 vezes 7 21 Vou colocar aqui Vai ficar 8 sobre 21 avos de x Ou 8x sobre 21 avos, ok? Então, tanto faz você colocar esse valor aqui Mas se você preferir, você já pode aqui, ó Vim já colocar a resposta da multiplicação, ó 8x sobre 21 Mais a quantidade de dezembro, ó Vamos reprisar O número total do trimestre é igual As instalações feitas em outubro Mais as feitas em novembro Mais as feitas em dezembro Agora é só brincar com esses valores Eu vou copiar na próxima tela Para a gente ter mais espaço Vou colocar aqui, ó Ó, x é igual 3 sétimos de x Mais 8 sobre 21 de x 8 sobre 21 avos de x Mais 16, certo? Como é que eu resolvo isso? É muito simples Primeiro, vamos identificar as coisas que nós temos Aqui eu tenho um x Aqui, ó Eu tenho um número do lado do x E aqui eu tenho outro número do lado do x Tudo que tiver x, eu vou chamar de pato E o que não tiver x, eu vou chamar de galinha Pato não se mistura com galinha Aliás, pato é pato, galinha é galinha Ah, isso me lembra a minha professora Jocely Lá do ensino médio Essa dica foi ela que me ensinou, hein? Pato é pato, galinha é galinha Então, pessoal, lembre-se disso Vamos deixar todos os patos de um lado E as galinhas do outro lado Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar... Eu gosto de deixar o x sempre do lado esquerdo É uma coisa minha A maioria das pessoas gostam também Então, nós vamos fazer assim, ok? Eu vou pegar todos os valores que estão com x do lado direito E passar para o lado esquerdo Observe Esse valor aqui Você está vendo algum sinal aqui do lado esquerdo dele? Não? Então, você pode colocar um positivo Toda vez que não tiver sinal marcado, é positivo Ou seja, se aqui é positivo Eu passo para o lado de lá Ele vai fazer a operação inversa Se aqui ele está somando, ele passa subtraindo Em outras palavras Se do lado direito é positivo Para o lado esquerdo, ele vai passar negativo Certo? Olha só aqui Vou copiar Vou colocar o igual Vou manter aqui 8 sobre 21 vezes x Mais 16 Já está todos os x do um lado e os números do outro? Não Eu ainda tenho essa parcelinha aqui Vou passar para o outro lado também Qual o sinal do lado dela? Não é positivo? Aqui em cima estava o sinal Aqui em cima, como eu coloquei e passei o 3x para o lado de lado igual Eu poderia ter colocado esse mais aqui? Poderia Como também não poderia ter colocado Como poderia não colocar Foi a opção que eu tinha feito Mas eu sei que aqui é mais Você precisa se lembrar disso O que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro lado da equação Se aqui está positivo Vou passar para lá negativo Ou seja, sempre fazendo a operação inversa Se é soma, eu passo para lá fazendo subtração Ok? Então vai ficar aqui 3 sétimos de x Está somando do lado direito Vai passar aqui negativo 8 sobre 21 vezes x igual a 16 Ótimo! O que eu faço agora? Está vendo aqui? É uma subtração Toda vez que eu vou fazer uma subtração de frações O que eu preciso fazer? Tirar o MMC Na verdade, todo número sozinho É como se tivesse um embaixo Estou falando isso, pessoal É interessante que você assista As minhas videoaulas lá Sobre frações 4 operações Vai ajudar bastante vocês E as outras videoaulas também de frações Caso ela esteja muito avançada Já essas frações 4 operações Ok? Muito bem Aqui eu vou resolver Esse lado esquerdo aqui Vamos tirar o MMC Vou colocar a linha aqui do MMC Qual é o MMC entre 7 e 21? É 21 Poxa, mas eu não lembro como é que tira o MMC Entra lá no meu site Tem videoaula tirando de MMC Regra de sinais Simplificação Tem bastante coisa Então vamos lá O que a gente faz? Vou pegar esse 21 E vou dividir pelo de baixo 21 dividido por 1 É igual a 21 21 vezes x É igual a 21x Vamos fazer de novo Pego o denominador Vou dividir pelo de baixo Aqui que é o resultado do MMC Eu divido pelo denominador Que é a parte de baixo 21 dividido por 7 Dá 3 Vezes 3 Multiplico pela parte de cima Vai dar 9 Vezes x 3 vezes 3 9 vezes x 9x E o sinal não é menos? Só vou copiar Sempre vou copiar o sinal Pessoal, eu estou fazendo assim rapidinho Porque eu já imagino Que você tenha assistido As minhas videoaulas Sobre frações Eu já entendo um pouquinho disso Qualquer coisa Dá uma corrida lá Próximo 21 Dividido por 21 Que é igual a 1 1 vezes 8 É 8 O sinal é menos? Opa, vou copiar o sinal Tudo isso É o que? Deixa eu diminuir aqui o tamanho É igual a 16 Certo? Agora é só resolver aqui Essa parte de cima Eu vou pegar aqui E vou continuar aqui do lado Tá bom? 21x Menos 9x Menos Opa! 8x aqui Tinha esquecido do x 21 dividido por 21 Dá 1 Vezes 8 8 Vezes x 8x Opa! Estava quase fazendo um gatinho aí Então vai ficar 21x Menos 9x Menos 8x Isso é igual a 4x Sobre 21 Tudo isso aqui É igual a 16 Certo? Como é que eu resolvo? Eu quero descobrir o valor de x Então eu vou deixar o x Sozinho Certo? Para eu deixar o x sozinho Primeiro eu vou pegar Essa divisão aqui Que está me atrapalhando E vou passar para o outro lado Sempre fazendo a operação inversa Se está dividindo Eu vou passar para o outro lado Multiplicando Então vai ficar assim 4x é igual a 16 Vezes 21 Aí você fala Poxa! Vou multiplicar direto? Não! Espera um pouquinho Antes de multiplicar Às vezes dá para simplificar Sempre vale essa dica Vê se não dá para simplificar Eu quero descobrir o valor de x Então eu vou deixar ele sozinho Eu vou pegar esse x Esse 4 que está do lado do x Ele está multiplicando Quero deixar o x sozinho Então eu vou passar o 4 para o lado de lá Se ele está multiplicando Eu posso fazer a operação inversa Que é Dividindo Então vai ficar x é igual a 16 vezes 21 Dividido por 4 Vamos para a nossa próxima telinha x é igual a 16 vezes 21 Dividido por 4 Olha só que bonito Posso simplificar o 16 e o 4 por 2? Posso Então vamos lá x é igual a 16 dividido por 2 é 8 Vezes 21 4 dividido por 2 é 2 Opa! Posso simplificar aqui por 2 de novo? Posso Vou simplificar aqui por 2 Certo? x é igual a 8 dividido por 2 é 4 Vezes 21 Só vou copiar 2 dividido por 2 dá 1 Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo Então eu posso apagar ele aqui Vai ficar x é igual a 4 vezes 21 Que é igual a 84 Acabou o problema? Achei uma resposta? Vamos voltar lá Opa! 84 Não tem nenhuma alternativa aqui Ainda bem, hein? Toma cuidado com isso Que vira e mexe tem Uma alternativa 84 Mas ela estaria errada Por quê? Olha só o que o problema pede O problema está perguntando O número das instalações Feitas em novembro Ele não quer saber o total de instalações Ele quer saber o número de instalações Feitas em novembro E olha só Em novembro Ele fez 8 sobre 21 Vezes x Vamos copiar esse dado 8 sobre 21 Vezes x Não esquece Marca aqui 8 sobre 21 Vezes x Essa É a parcela De instalações Que ele fez em novembro Certo? E como é que a gente resolve isso? A gente notou que o x É igual A 84 Então Aqui não é 8 sobre 21 Vezes x Igual a parcela de novembro Então O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 84 E colocar no lugar do x Vai ficar 8 sobre 21 Vezes 84 Isso vai ser igual A nossa parcela de novembro Nossa Vou sair multiplicando E vou sair Depois divido por 21 Não Vamos simplificar Tem aula de simplificação Lá no meu site Hein pessoal? Como está multiplicando Eu posso simplificar em cruz Se for mais fácil para você Puxa esse traço aqui Prolongando Ok? Dá para a gente simplificar por 3 E 21 também Ah, mas como é que você sabe? Assiste lá minhas regras Minhas vídeo-aulas De truques De regras de divisibilidade Você vai entender Ok? Dividido por 3 Pessoal É igual a 28 Então vamos marcar aqui 8 vezes 84 dividido por 3 É igual a 28 E 21 dividido por 3 É igual a 7 Dá para simplificar de novo? Dá Posso simplificar o 7 e 28 Por quanto? Por 7 Vou simplificar ele aqui Por 7 pessoal Olha só que legal Vai ficar 8 vezes 28 dividido por 7 Quanto que dá pessoal? 4 Não é verdade? Olha a tabuada Hein? E 7 dividido por 7 Dá 1 Então esse aqui Todo número dividido por 1 É ele mesmo Posso apagar 8 vezes 4 É igual a 32 Ou seja O número de instalações Feitas em novembro Foi 32 Voltando aqui Nas alternativas Está aqui Resposta correta Letra B 32 instalações Espero que tenham gostado Até a próxima videoaula Fui Fui Amor Vamos lá Vamos ao redação